Bom pessoal, vamos continuar na nossa programação de educação e o termo dessa semana a gente vai falar um termo muito básico, muito utilizado por todos os investidores que é market capitalization, ou seja, o valor de mercado das ações das empresas. Então muito mais do que a gente olhar para o valor de mercado das ações individualmente, é nós olharmos o valor de mercado da companhia como um todo. Como a gente calcula isso? De uma forma muito simples, basicamente, simplesmente pegando o valor da ação no dia, pode ser no fechamento, na abertura, a média ao longo do dia, o preço da ação particularmente, multiplicando pela quantidade de ações. Principalmente as empresas que são listadas aqui no Iboves ou na B3 e que são negociadas no novo mercado, só possuem uma classe de ações, então simplesmente pegar todas as ações disponíveis da companhia e multiplicar pelo preço da ação. a gente tem o valor de mercado da companhia. Depois a gente vai explicar um pouco dessas divisões do valor de mercado, tem algumas empresas que valem muito pouco, relativamente pouco, empresas que valem alguns milhares de reais, a gente vai entender qual que é a classificação delas e tem as famosas blue chips que tem um valor de mercado muito maior. Então, market capitalization, valor de mercado, basicamente, vamos pegar todas as ações disponíveis no mercado para negociação. Esses números vocês podem obter de diversas fontes, a empresa pode apresentar essa informação, a própria B3, tem outros sites que publicam quantas ações tem disponíveis, da companhia como um todo, multiplicar pelo preço da ação. A gente tem o valor de mercado da empresa, o valor de mercado ou market capitalization. Então, pessoal, é isso aí e até o próximo vídeo. Tchau.